E aí torcedor do Palmeiras, tudo verde? Gente, desculpa o horário, desculpa a luz aqui que eu tentei arrumar rapidão Desculpa o barulho desse cachorro latindo Mas informação é informação Acabou de sair informação, eu já estava aqui, né, me aprontando pra dormir Porque eu durmo cedo, então desculpa a cara lavada aqui também Mas eu precisava correr e gravar pra vocês porque é urgente Acabou de sair aí uma notícia quentíssima Uma e duas notícias, tá? Porque eu vou falar de duas informações Só queria pedir o apoio de vocês com like, se inscrevendo aqui no canal se não for inscrito E ativando o sino da notificação aí pra não perder nada, nenhum vídeo aqui do canal Tá bom, gente? Eu queria agradecer a vocês, aos novos membros aí das últimas semanas E você que não for membro do canal ainda e quer ser É só ver aqui embaixo qual as opções de ser membro do canal, belezinha? Então desculpem qualquer erro aqui Porque o vídeo é sem edição Mas vamos lá Vamos para as duas informações Vou começar falando primeiro da melhor, da boa notícia aí Que seria a contratação do lateral direito Gente, esse horário aqui é uma... Eu vou falar, viu? Haja paciência, mas... Vamos lá, vamos lá É... A contratação do lateral direito, o Herrera O Palmeiras, segundo a imprensa argentina O Palmeiras fechou, né? Já com o São Lorenzo E por volta de 2 milhões de dólares Correspondente aí a 11 milhões de reais Por 60% do passe do jogador Então, segundo a imprensa argentina O Palmeiras já fechou o negócio com o Herrera E ele deve chegar ao Palmeiras aí, não sei se na próxima semana Nos próximos dias Enfim, não sei a data certa Eu já falei para vocês sobre esse jogador Então vocês já sabiam mais ou menos Eu falei que o Palmeiras estava tentando negociar com ele De primeiro o Palmeiras tinha feito uma oferta O São Lorenzo não gostou Depois o Palmeiras ia tentar fazer uma segunda oferta E se a imprensa argentina diz que o Palmeiras já fechou É porque eles entraram em acordo, né? Eu já falei para vocês que Desde o começo do ano que eu contrataria um lateral direito O Mike não passa toda aquela confiança Vocês perceberam nos últimos jogos No último jogo, né? Com a ausência aí do Marcos Rocha E não tem como ficar improvisando para sempre O Gabriel Menino de lateral Porque ele não é lateral, ele é meia Por mais que eu prefira o Gabriel Menino improvisado Do que o Mike Espero que seja assim contra o Corinthians Eu queria saber a opinião de vocês Sobre esse jogador Sobre essa possível contratação aí Assim que o Palmeiras passar Que é oficial também eu trago para vocês E... também... Ah tá Sobre a segunda informação que eu ia passar aqui para vocês Já ia desligando a câmera Eu já vinha falando disso também Mas parece que agora O Junior Barranquilla tomou uma decisão E o Borja volta para o Palmeiras em 2021 Acabou o contrato dele Eles não vão ficar mesmo com o Borja E ele deve retornar ao Palmeiras Se ele vai ser... Se ele vai ser... Se ele vai de novo estar aqui no elenco do Palmeiras Eu acho difícil Muito difícil Eu acho que o Palmeiras vai fazer igual ele fez com o Deiverson Igual ele está fazendo com o Guerra Né? Eu acho que ele vai tentar emprestar novamente o Borja Até porque não tem clima mais para o Borja Voltar e jogar aqui no Palmeiras Eu pelo menos não teria paciência Eu acho que você é torcedor também não Eu vi muita gente quando eu falei sobre esse assunto Muita gente falando Ah, mas eu gosto do Borja O Borja é um bom jogador Gente, o problema do Palmeiras está no meio Não adianta colocar o Borja lá Um jogador que joga fixo dentro da área Se a bola não vai chegar aos pés dele O Luiz Adriano está levando um pouco mais de vantagem Porque o Luiz Adriano é um jogador que sai muito para buscar a bola Eu vejo o Luiz Adriano na lateral Vejo o Luiz Adriano lá no meio Vejo o Luiz Adriano lá atrás Então ele é um jogador mais diferenciado O Borja que espera a bola no pé é complicado Nós precisamos de um meia de armação Então não é o momento para o Borja voltar Nem se dar bem aqui no Palmeiras Desejo boa sorte para ele Que o Palmeiras consiga renegociar ele Porque realmente aqui no Palmeiras eu acho que ele não joga mais Mas vai voltar Então 2021 O Borja está de volta Olha aí, uma boa notícia E uma má para quem não gosta do Borja Enfim, eu queria saber a opinião de vocês Foi um vídeo mais rápido Mesmo mais informativo Para quem não está sabendo da última aí E que seja a verdade A terceira contratação do Palmeiras Vem aí, né E que esse jogador Possa vestir a camisa do Palmeiras Honrar E substituir Substituir não, né Ser um bom lateral Ser um lateral ali A altura do Palmeiras Assim como o Vinha Que chegou no Palmeiras E ganhou o espaço dele E está sendo um ótimo lateral E aí o Diogo Barbosa Também foi emprestado por Grêmio, viu Algumas fontes dizem que já Já é oficial Só vou falar que é oficial aqui Quando o Palmeiras mesmo postar De resto é isso, torcedor A gente se vê aí amanhã Com mais informações O Palmeiras tem uma boa noite E até o próximo vídeo E avante palestra